Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Já tô te espancando Já é mentira Mano, eu acabo com esse MC agora, pode pá É por isso que você não sabe do freestyle Pode pá, que nesse freestyle que eu vou te amassar Fala que é sem controle Mano, percebeu que agora você sabe que você é otário Eu nem tava jogando, meu mano Você tava perdendo pra máquina, cara, você é só funcionário Sabe por que você não tava jogando? O que eu faço agora que meu meu chegado? Você não joga, você é tipo um brilho mais novo Acha que tá ligado, mas quando ele tá desligado Aí você fica lá, ó, eu tô jogando com você Eu falo, tá, Jaya, você é muito bom Ó o gol que cê fez, viu, japonês Agora senta lá, cala a boca, que é minha vez Na verdade nada, mano, olha o que esse cara tá falando Pode pá, que eu vou improvisar É que na verdade, mano, você é otário Pode comprar o jogo, mas sou eu que vou jogar Então você já sabe como eu faço no freestyle, mano Que não sabe nada, pode pá, que você sabe que tem culpa Pode pá, que eu vou jogar agora com o Mike Só senta aí, quem sabe pode ser a sua dupla Sabe por que você joga Último verso, véi, responda Na Mac? Ô louco Diz que não precisa responder Falou que não precisa do último verso Ô louco Mas aí, família, é o seguinte Esse desafio aqui Antes da final Entre Jaya e Alva Vai ser definido agora Quem ganhou esse desafio É um round só Ok? Então votação Hashtag Jaya Se você gostou das rimas de Jaya Hashtag Alva Se você gostou das rimas de Alva Bora, bora, bora Rapaz do céu E aí É, não É o que eu tô falando aí Os caras aqui do meu lado Só decorando um pro outro Não, esses caras aí Veio carregado e decorado Esses caras aí, mano É só lembrar o marco É só lembrar a rota do avião E aí, e aí, e aí Tu com cigarrinho na orelha Nosso amigo de Gregs Então, vamos ver como que tá aqui A votação Daquele formato, ok? É o seguinte, galera Quem venceu o desafio Entre Jaya Luke e Alva Flex Foi Alva Flex, ok? Gratidão aí Todo mundo que tá participando Quem tá compartilhando Marcando aí a Copa Nobru Marcando a Batalha da Aldeia, certo? Tamo junto de coração Então, mano